O governo do estado de São Paulo concluiu um relatório sobre o diagnóstico das barragens de mineração e energia elétrica existentes no estado. E conosco, para falar mais sobre esse assunto, convidamos o secretário de infraestrutura e meio ambiente, Marcos Penido. Tudo bem, secretário? Bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia, Tiago. É um prazer falar com vocês, com todos os ouvintes. Uma satisfação muito grande de a gente poder estar tratando desse tema das barragens aqui com vocês. Nós é que agradecemos e eu me lembro, secretário, que um pouco depois da tragédia de Brumadinho, o senhor concedeu uma entrevista para o Jornal da Manhã falando sobre esse trabalho que seria iniciado. E a grande questão é, qual é a situação das barragens, não só de mineração, mas também de energia elétrica aqui no estado de São Paulo? Bom, é muito bom você ter citado dessa forma, porque em 2015, quando foi feito um diagnóstico, ele se focou nas barragens de mineração que existiam no estado. Então eram 22 barragens. Esse projeto que nós fizemos agora pegou todas as barragens que são abrangidas pela Política Nacional de Segurança de Barragens. São 202 barragens, que são barragens de energia, de reservação de água, de mineração, as chamadas múltiplos usos, para que a gente possa ter uma visão sistêmica de todo esse estado e ter um diagnóstico de como estamos e o que precisamos aperfeiçoar. Bom, e a situação das barragens, porque a gente sabe que Minas Gerais é o estado mais problemático com muitas barragens, mas aqui existe alguma preocupação? Por exemplo, o senhor poderia citar algumas cidades que podem correr algum tipo de risco e se o governo do estado vai fazer algum trabalho preventivo nessas cidades por meio da defesa civil e até dos bombeiros? Bom, primeiro precisamos novamente focar na questão da separação de risco e perigo. O risco é uma medição do potencial de dano associado que a barragem tem. Se ela é próxima da cidade, se ela tem um volume de reservação alto, qual o impacto que uma eventual fatalidade geraria sob a população que está, ou a população, ou a região que está abaixo daquela represa. Então, isso é o risco. E a outra coisa é o perigo que determina que tenham que tomar providências imediatas e ações imediatas. Existem classificações de risco que estão submetidas às nossas barragens, mas nós não temos barragens em situação de perigo. Podemos garantir que no estado de São Paulo todas as barragens estão cumprindo a legislação nacional vigente sobre segurança desses empreendimentos, com engenheiros, com fiscalização, com atestado. Sobre essa questão, estamos cumprindo integralmente a legislação. José. Secretário, Josias de Brasília, eu queria lhe perguntar o seguinte, quando houve esses acidentes em Minas Gerais, Mariana, depois Brumadinho, o país ficou com a sensação de que o aparato legal para lidar com essas barragens é precário e que a fiscalização é praticamente inexistente. Esse cenário é real? O estado está aparelhado? Aí quando falo estado, não apenas o estado de São Paulo, mas o estado como ente federal, ele está aparelhado para cuidar, para zelar, para que essas barragens não se transformem em problema? O que a gente precisa separar, José, é questão da característica. Minas Gerais é um estado rico na questão de mineração. São Paulo é um estado rico em potencial hídrico. Então, o tipo de barragens é diferente, o tipo de segurança e o tipo de fiscalização é diferente. O estado de São Paulo tem, na sua grande maioria, barragens para ou reservação, para garantir a segurança hídrica de abastecimento, ou para geração de energia. Esse é o grosso de São Paulo. Mineração é pouca e é uma mineração diferente da de Minas Gerais. A nossa mineração é basicamente de agregados. Então, essa fiscalização e esse acompanhamento é completamente divergente. Pela estrutura das nossas barragens, que são barragens de mais de 15 metros, barragens em concreto, elas demandam que se tenha uma verificação e acompanhamento constante. Todas elas nós temos engenheiros, temos ART e tem sido feito esse acompanhamento. As fatalidades de Minas Gerais se deram em outro tipo de barragem, que exigem outro tipo de manutenção e fiscalização. Sobre esse tema, eu não vou poder me debruçar, por até não ser a especificidade de São Paulo, e aí eu não posso falar sobre uma coisa que nós não dominamos. Posso falar, sim, sobre aquilo que está do nosso domínio, que são as nossas barragens e o modelo de barragens que é utilizado em São Paulo, e dizer que estamos fazendo a fiscalização, estamos fazendo os acompanhamentos, e temos hoje uma garantia de que essa gestão está sendo bem feita. Secretário, só mais uma questão, o governador João Dória esteve na região de Campinas e disse que vai fazer uma reunião com prefeitos daquela região, porque há uma polêmica sobre a construção de uma barragem, barragem de pedreira. Que polêmica é essa, secretário? Por que existe essa reação? Esse tema, nós até conversamos há um tempo atrás, logo após a fatalidade, a tragédia de Brumadinho, toda a população ficou um pouco alarmada com a questão de barragem. E nós já tínhamos essa barragem de pedreira, que já era uma ação antiga, um projeto antigo, aprovado no comitê de bacias, que já tinha todo um projeto licenciado, feito, que teve a licença de início de obra no começo desse ano. Quando se iniciou a montagem do canteiro, toda a movimentação, a população do entorno, e até às vezes motivada por pessoas que dêem outro interesse, que não verem empreendimentos crescerem, ficou naquele susto, olha, vão construir uma barragem perto da sua casa, isso vai criar uma tragédia, vai acontecer que nem Brumadinho. Isso foi uma polêmica que foi levantada. No calor daquela emoção, na comoção de Brumadinho, houve uma grande reação da população com relação à construção dessa barragem. Nós já tivemos a oportunidade de voltar ao município, de fazer novas audiências públicas, isso já tinha sido feito anteriormente, explicar novamente que não se trata de uma barragem de mineração, mas uma barragem de reservação de água, que vai dar segurança hídrica com essa barragem, mais a de duas pontes em amparo, para o abastecimento de 5,5 milhões de pessoas, e que é uma barragem de concreto, é uma barragem de contenção, igual nós temos em Itaipu, igual nós temos aqui Edgar de Souza, que são barragens que existem há 30, 40 anos e estão funcionando e estão sendo acompanhadas dessa mesma forma. Então, o que aconteceu em Pedreira foi um pouco essa comoção da população. E quando o nosso governador esteve lá ontem, novamente ele foi perguntado desse tema e falou o seguinte, que nós vamos lá de novo colocar e explicar toda essa questão, que já temos todo o ganho na justiça, explicando da necessidade e da comprovação de que ela precisa ser feita, da responsabilidade com que todos os projetos e licenciamentos foram executados e passar isso novamente para o prefeito, para a região, com a tranquilidade de que é uma obra segura e, acima de tudo, uma obra necessária para garantir o abastecimento do bem mais importante que é a água. Participação do secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, Marcos Penido, aqui no nosso Jornal da Manhã. Secretário, obrigado por nos atender, obrigado pelos esclarecimentos e até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade e ficamos aqui à disposição de vocês para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. Um grande abraço.